Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Nicolas Conceição, sou coordenador de BI e Analytics numa multinacional farmacêutica Minha formação não é estatístico sou formado em ciências da computação mas venho trabalhando com Analytics, Machine Learning, Inteligência Artificial mais ou menos uns 3 anos vou terminar esse ano agora 2019 o programa do SAS, de Data Science venho acompanhando o trabalho do professor Tiago no Stat Fisco achando bem bacana e aí resolvi gravar, ele me pediu para gravar esse vídeo de uma nova ferramenta que está me ajudando no meu dia a dia chamada Orange, tá ok? essa ferramenta Orange, você consegue coloca no Google Orange, Data Mine você consegue fazer o download ela vem também no pacote da Anaconda, tá ok? e essa ferramenta é uma ferramenta muito bacana que eu estou utilizando aí no meu dia a dia, tá? para iniciante ou para quem já trabalha com algum tempo porque ela é uma ferramenta bem visual de arrastar, importar dados, tal e ajuda no nosso dia a dia, tá? esse tutorial eu vou falar um pouquinho de análise de sentimentos trazido do Twitter espero que vocês gostem desse tutorial, tá ok? beleza? então na parte esquerda aqui a gente tem o que a gente chama aqui de de tabelas que a gente tem os widgets aqui então tratamento de dados tem uma parte de visualização com scatterplot distribuição, boxplot decision tree, viewer uma série de coisas os modelos então a gente tem aqui decision tree redes neurais logística regression linear regression SVM então é uma ferramenta open source para quem está iniciando ou para quem quer fazer alguma coisa muito rápida ela serve bastante tem a parte de evolução particionamento teste score predição matriz de confusão análise rock lift tá? o que a gente vai aprender agora a gente vai vou mostrar para vocês como faz um sentimento análise conectando no Twitter e trazendo o que as pessoas estão falando no determinado tema, tá? então a gente vem aqui em text mine arrasta o idgers pro fluxo que a gente chama e aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer a gente tem que ter uma conta no Twitter tá? eu já montei uma conta aqui de teste para mostrar para vocês e nós vamos aqui em Twitter API lá você vai pegar esse código lá e vai jogar a chave e o secret para habilitar isso daqui tá? como eu sou Santista logicamente eu vou puxar um pouquinho de sardinha para o meu lado então vamos demonstrar os tweeters que estão falando do nosso do novo técnico Sampaoli então a gente vai colocar aqui na query words list Sampaoli Sampaoli tá? então o que eu quero aqui trazer eu quero trazer o conteúdo tudo que foi em português dos 250 últimos tweeters tá? não quero apenas ser tweeters e não quero coletar resultados então estou falando aqui para incluir o conteúdo e vou deixar desabilitado aqui o autor description e vou mandar buscar esses 250 tweeters lá do do Twitter notem que ele está buscando aqui opa ó só tive 120 tweeters nos últimos tempos para cá com o nome de Sampaoli ok? beleza buscou os 120 tweeters então vamos dar uma olhada aqui como que está o corpo o corpo desses tweeters tá? vem aqui em corpos view para ver como que está a estrutura desses tweeters vamos abrir aqui ó então temos aqui os 120 tweeters e aí a gente tem o autor o conteúdo a data a língua que ele foi escrita número de likes o status dele latitude e longitude então detalhadamente todos os tweeters aqui tá? então primeiro passo aqui vamos dar uma olhada aqui na nuvem de palavras que a gente chama tá? então quais são as palavras que estão sendo mais utilizadas aí nesses 120 tweeters aqui com o contexto de Sampaoli notem que a palavra ou a letra mais usada 189 vezes é o O então o que a gente precisa fazer nessa etapa a gente precisa fazer um pré-processamento para tirar as palavras O, A, DO, DA acento risada uma série arroba uma série de coisas que o pessoal coloca no contexto do 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 twitter tá? então a gente vem aqui nesse widget de processamento e o que que nós vamos fazer aqui? a gente vai fazer um pré-processamento então o que que eu faço? eu coloco todas as palavras em letra minúsculas tá? removo assentos tiro o html removo os urls tá? então a gente vai fazer toda a limpeza de step words que nós chamamos tá? a língua que a gente vai chamar aqui em português e aqui você perceba que eu tô tirando tudo o que é mais menos acento uma série de nomenclaturas que tá aparecendo lá na nossa nuvem de palavras tá? uma vez feito isso vamos comparar a primeira nuvem com a segunda nuvem então note que é muito fácil você arrasta aqui pro fluxo conecta o o idgers no que que você tá querendo e aí a gente consegue fazer a comparação entre duas entre as duas nuvens de palavras tá? aqui ela como era aquela opa 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 aqui e como tá outra perceba que agora já apareceu São Paulo 124 vezes vai técnico cara são abel ter então tá mais limpo aí as palavras pra gente utilizar olha que bacana tem um pzinho aqui tá vendo? vamos retirar esse p aqui você vem aqui no pré-processamento vai na última palavra que você fez barra invertida p automaticamente ele já vai retirar aquele p de lá a gente abrir de novo perceba que já sumiu ele beleza? então o grande segredo aqui é você deixar o mais limpo possível dessas stopwords pra você ter uma análise de sentimentos do do twitter mais real tá? então o que que nós vamos fazer agora o próximo passo depois que a gente fez a limpeza desse dessas stopwords a gente vem aqui em sentiment análises tá? então o que que esse sentiment análises ele vai fazer aqui? ele vai pegar ele vai prever o sentimento de cada documento né? do twitter né? dos 120 twitters utilizando o módulo de sentimentos que aqui a gente eu vou te mostrar pra vocês é vader da biblioteca do python nltk uma biblioteca sentimentos e análises bastante famosa pra quem mexe com sentimentos e análises né? então ó tô utilizando a vader aqui e ele já vai fazer esse sentimentos e análises então o que que ele faz? ele vai lá no servidor e vai buscar esse sentimentos e análises pelas palavras e vai trazer pra gente aqui tá ok? então depois que nós fizemos isso a gente vai lá naquela série de bibliotecas que nós temos e vamos fazer uma seleção de colunas por que uma seleção de colunas? porque lembra que eu mostrei pra vocês? tem uma série de colunas latitude longitude aqui ó autor mas eu não quero utilizar essas colunas esses campos então o que que eu vou deixar aqui? vou deixar o positivo o negativo e o contexto do do o contexto do do texto vou deixar o texto que o pessoal digitou no no twitter tá ok? olha que bacana uma vez que a gente já jogou o sentimentos análises ele já cria quatro colunas pra gente análises positivas negativas e neutras e aqui um peso que ele dá pra essas análises aqui tá ok? então vamos dar uma olhadinha aqui o que que ele tá mostrando aqui pra gente a gente vai pegar aqui uma vai no módulo de visualização e vai pegar aqui o headmap como funciona o headmap? o headmap ele vai fazer um uma distribuição vai fazer uma separação né pela média de caminhos e vai mostrar aqui tudo que é positivo negativo e neutro pra gente conforme ele for mais azulzinho mais negativo ele é tá? e agora a gente vai colocar um corpus pra ver a análise de sentimentos que eles o que estão falando do São Paoli o novo técnico do Santos no Twitter opa vamos abrir aqui vamos abrir aqui beleza vamos pegar data selecionar ok vamos fechar aqui algumas coisas abertas esse esse funcionar agora aqui vamos pegar aqui um esse daqui não tá com algum probleminha vamos tirar aqui vamos colocar uma tabela só pra ver o que eles estão falando aí de sentimentos análises então vou jogar uma tabelinha aqui ao contrário tirar essa daqui vamos ver beleza então o que que nós temos aqui lembra que eu falei pra vocês então ele criou os sentimentos positivos negativos e neutros né e eu deixei filtrado o conteúdo então vamos ver aqui o que que ele fala de positivo do Sampaoli então você percebe que a gente consegue filtrar do maior para o melhor então estão falando positivo aqui pra ele ó não me mata do coração meu amor fala logo sobre o Sampaoli então quer dizer ele está classificando como um Twitter positivo vamos ver um negativo pra ver se faz sentido 26 por cento né a probabilidade disso ser um Twitter negativo então Sampaoli pede Vitor Ferraz para nascer lá no Santos o São Paulo tinha interesse no lateral então aqui na verdade a probabilidade negativa não é nem pro Santos é pro São Paulo que tinha interesse de contratar o Vitor Ferraz e parece que o São Paulo pediu pra ficar lá no ficar no Santos então isso daí não é uma coisa muito legal pro São Paulo mas é bom pro Santos melhor ainda né então teoricamente questão de 5 6 minutos a gente consegue fazer um sentimento análise do Twitter então você imagina você pode colocar o nome da sua empresa pode colocar temas atuais pode colocar uma série de temas no Twitter que ele vai fazer o scrap desse tema e aí você vai melhorando e vai fazendo um sentimento análise desses twitters que você tem objetivo de analisar tá ok outra coisa bacana mostrar mostrar aqui para voltar